Olha pessoal como é que tá machichado aqui gente, eu esqueci de comer o machiche na hora do almoço Aí ficou pra janta né, aí tá aqui ó, tá esquentando, pra mim jantar agora o machiche Tô aqui ó, com um cafezinho aqui ó, daqui a pouco já começa a ferver Aí eu vou jantar mandioca né, vocês sabem que eu tenho mandioca aqui que sobrou do almoço Aí eu vou comer mandioca, vou comer machiche, meu cafezinho que já tá subindo a fervura aqui ó Vou desligar senão vai sojar o fogão ó Olha isso Fogo desligado Agora adivinha quem tá aqui, que veio jantar comigo gente Mataram meu galo Olha quem tá aqui Aqui pessoal, ela prometeu esse galo pra gente comer ó Tá com o tempo viu Aí eu cheguei aqui e a gente matou o galo Não, isso não acredito não velho Aí o galo deu 13 quilos, aí já é mentira 13 quilos gente o galo Galo com 13 quilos 13 quilos deu o galo Aí ela disse, a gente tem, ela tá aqui se dentro, quer provar, bora provar Pra não perder de tudo né, que comeram meu galo A Andréia carregou a metade, foi Dividi com a Andréia Aí eu cheguei aqui, agora Isso é o que Lucia? Do galo, é o sangue é? É o sangue, tu gosta? Eu chamei lá na galinha Eu não sei porque tu não, tu não parte hein, tu bota inteira Aí eu já tirei a metade, comia metade na hora do almoço Do sangue? É, e ficou essa metade aí Era um boi Eu não tô te falando que o meu galo deu 13 quilos, tu não tá acreditando? Eu não, quando ela falou Não, meu filho, pode tá gorda esse coisa aqui Deu 13 quilos, meu galo gente Esse galo era fácil de comer Olha aí ó Mas ainda tem carne ali, depois nós assa e toma com a cerveja né E um pedacinho, faca não, minha filha, pra partir? Eu só corto assim Grandão? É Não Tá bom Só deixaram os pescoços pra ir A André levou o galo todinho A André dá a pé Foi não rapaz, sabe o que foi? É que na hora do almoço eu peguei só os miúdos Cozinhei só os miúdos do galo, sabe? Só os miúdos, agora as coxas, o peito, eu deixei tudo na... Tá aqui no freezer Só tá com defeito Aí eu só fiz só os miúdos né, por isso que tu tá achando Tá em soça O frango tá em soça? Tu gosta com bastante sal, é? Quer que eu coloque o salzinho? Não tem o sal de fogo, é sal mesmo Eu já não coloco muito sal Aí eu... Se quiser pode pôr no molho aí do... Põe no molhinho Põe no molhinho Gente, aí a minha comida ela é praticamente sem sal Eita que é sal, Silene Misericórdia Eu não, eu já coloco pouquinho sal Por que você cozinha macaxeira com chá que foi? Não, eu só cozinho mandioca com macaxeira Eu só cozinho macaxeira com carne seca A macaxeira, ela fica com sabor, não fica? Até o sol pegou melhor agora Boa? Esse molhinho aí tá uma delícia, viu? Do galo Amanhã o retentor guardando Amanhã aqui tá bom né? Então é isso gente A Silene tá aqui, veio aqui jantar comigo E agora eu vou... Eu passando Eu passando Eu passando Ela tá ali na África e eu tô até chorando o galo Ela diz que não é possível não Essa Silene Essa Silene é uma figura Deve então comer Já que tem o aparte aí cozinhado Então gente Eu vou fazer um pratinho aqui agora E vou jantar machixe Eu comi Duas horas da tarde no almoço Falou assim Foi um pratão Mas agora eu tenho que jantar né? Eu nunca vi tanta coisa em sua mesa Tem salada aí ó A salada do almoço que eu esqueci de comer Mas foi pouca que ela fez Tomate e cebola É pouquinho É? A metade do tomate aí Ela cozinhou macaxeira Eu ainda com as 20 pessoas Olha minha Tá gordo aqui Ó Não Meu galo O bichinho tava gordo Gordo enrolado Vou pegar com a mão Come com a mão Então é isso gente Vou tomar meu café aqui Daqui a pouco volto com vocês Olha pessoal Meu pratinho aqui ó Minha janta de hoje Eu vou colocar Ela disse que o meu bem Não ia comer muito nada Não na hora do almoço? Na hora do almoço Eu fiz um prato gigante Até gravei A fome que eu tava Que eu tava na roça Limpando o mapa Eu nunca vi Tem tanta coisa Na mesa de loucinha Não tem coisa É porque eu não tenho armário Botinho Mas aquele negócio ali Tá cheio Já tá cheio Mas tá muito bom Esse fraguinho Viu? Pra deixar os pescoços Tá ali Tá galo Bom reptado Se você tivesse aparecido Aqui na hora do almoço Eu nem sabia Que você estava por aqui Eu vi Não, hoje Eu tava sozinha Foi ontem Eles mataram esse galo Foi Aí no caso Você Matei ontem o galo Na hora que a Andrea André Eu vi o vídeo À noite A Andrea tava aqui A Andrea Dizendo que a água Tava com o ar Não era? Tava com o que? Tava com o que? Cuar Cuar A Andrea É uma figura Ô Lucinha Ela falava Ô Lucinha A água tá cuar Aí eu pensei Eu entrei lá nos comentários Eu disse Ô André Eu quero cuar Três pescoços É um galo Ou um ganso Pra ter tanto pescoço A Andrea é uma figura Ô Lucinha Só tem um gato Gato? Pega com a faca Olha aí a gente Poxa Não tem gato aí Ela ficou com a salada Lucinha Tudo de Lucinha É desmatelada Mais que eu dos outros Tipo assim Eu só sei fazer Cozinhar Muita coisa Mesmo eu só? Mesmo eu só? Eu acho que é porque Eu trabalhei no restaurante Lá em São Paulo Eu vi na Dússia Eu trabalhei no restaurante Lá em São Paulo Lá eu cozinhar Fazer muita comida Aí por conta disso Hoje Quando eu vou cozinhar Mesmo pra mim Aqui sozinha Eu faço muita comida Você viu ali O tacho de mandioca Que eu fiz? Mandioca pra comer Mais uma toda, né? Mas que eu boto na geladeira Põe na geladeira Depois sabe o que faz? Você pode fazer bolo Ah, vou fazer um bolo Hum Hum Bolo de mandioca Uma delícia Cozido Eu usei de água Do teste maciço De quem que eu comi O maciço? Hum Eu vou fazer comer Mas eu esqueci de ter um pouquinho Tem mais ali Quer mais? Não Eu já tô fofo Naquele que tá Ah, mãe, dora Você pode fazer Já que eu cozinhei bastante Posso fazer frita amanhã Ou posso fazer assado Agora aqui tá uma salada Macaxeira Fazer bolo Esse molho Esse frango Tá muito bom Bebe Não, eu tô comendo aqui Não, mas tu dá um passo Fica Já tem trovada Isso daqui é o óleo dele, ó Ah, tá bom Vou parar esse óleo Pra fazer sabão Tá chamando Esse aqui não Isso daqui Só com o ar E dá um sabor maravilhoso Depois, com meu pescoço Com carne e faca Passa essa lá, por favor Vou passar de uma hora abençoada, não foi? Se não me levar Me falar Não vou ter cigado Se eu não posso Ah, quando você mandou mensagem hoje pra mim Falou que tava vindo pra cá Quando ela chegar aqui eu vou assar Quando ela chegar aqui eu vou assar o frango Aí você chegou aqui falando que ia embora, que não ia jantar Aí agora resolveu jantar aí Não, como você disse Quer um pedaço de frango Eu fiquei arrepiando Nesse frango Tá rogou Não, mas o gado tá na geladeira aí Depois qualquer dia nós Nós cozinha ele Depois nós pega e assa ele E toma com a Uma breja Com a gelada Uma Tem mais que eu tomei Olha, tomei uma naqueles, ó Já que deu o bebê de cerveja, ó Cinco Não é que eu tô pra uma caixinha, né? Doze Cerveja não é muito bom tomar direto, não É Porque ele fica o corpo inchado Só tava agora Mas é, viu? Uma vez, outra E eu mesmo só tomar, bicho Todo dia tomar Ficou puxado Tu já botou O açúcar no café? Olha o potinho Quando você começa o sempre, tu não fez? Não, tu tá tudo Aqui tem sempre não, meu filho Você não tá apaixonado pra comer? Eu puse no próprio prato E o que tá aqui? Eu comendo, nem percebeu Não, você comeu que tava aqui? Não Eu pus pra você Eu sei como vai ter pedra de mó Não É sério, agora da micula eu gosto, é A micula aqui do gado A chave, por Isso aqui, esse pedacinho aqui é a micula O subredondo Pessoal, fala que é o subredondo, né? É, diz que não pode comer não, isso aí Não pode comer não Por quê? O que pode ser? Olha O que acontece? Nossa, é muito boa Dizem que fica muito falado, né? É? Como vai ser? Isso é mentira, bichilene Isso é mentira Vai, eu sigo comendo Porque eu como Tu só tem buraco Não é sério? Eu vi o pessoal fala nisso Isso é mentira, olha Delícia Sério? Depois de que eu comeu? Não é mentira isso aí É tipo café O pessoal fala que quem toma muito café Fica com sono, né? O pessoal já tá sem sono Aí diz que é o café Mas é não Não é não Eu tomo café direto aqui Não fico com sono Fica a noite toda nem acordada Sem dormir Então não Com o jeito melhor Eu também Eu colo a mão aqui para as pessoas Porque de gás não dá nada para comer Mais mandioca? Não, meu Deus Eu tô pouco Nossa, tá muito bom Tá vendo isso mesmo? Os Tá bom, não? Entende, pôr o pescoço Quatro pescoço Um, dois, três, quatro Com esse aqui, ó Manda pra o rei, né? Manda pra o rei, do cara Eu vou, né? Olha, assim, você não vai dar Se eu não comer, tu come só Porque eu tô sem fome É, aí tu Eu não ia soltar não, viu? Porque eu comi muito bem Nas almoções Aí você chegou aqui, ó Acabou me levando pra comida Só guarda na pé Aqui, ó Eita, Lúcia, tá um delícia Vem uma avena dessa Tá bom, né? Tá um delícia O gado José Era José O gado, né? Coronel Coronel Por isso que é bar coronel Não tem que achar que comer, será? Não tem que achar que comer, né? Não tem que achar que comer, né? Uhum Pronto, já tô comido aqui Como diz o outro O que é que ela é machista? Quer não? Tom, coloca aqui, por favor Eu quero mais A gente tem machista, gente, ó Vou comer agora o restinho de machista Enquanto você não acabar com tudo Você não morre Tem café não, hein, moça? Aqui? Tem Ai, nada Café não Açúcar? Não Eu não ponho não, moleque É, então eu ia botando sal Ia ficar mais gostoso, né? Deixa eu tomar um café sem açúcar Aí eu não ponho Aí, às vezes, ele tem que pôr Hum Pega não açúcar assim Quando eu ponho café assim Sabe que não pega, né? Sabe não, não Aquele de açúcar que não pega os dois pontos Tem que cozinhar junto Pega um açúcar na água e não pôr Você cozinha tudo junto, né? Deixa eu beber meu café Já comando, pô? Seu café é bom Agora eu vou comer aqui, ó Pra você ganhar a fufata Você quer ver o pé das carapazes? Parece o braço do violão Eu não corto Tem gente que corta as pernas em meio dia, né? Eu não Eu gosto de ver Tá chovendo, né? Não Você não foi pra casa agora? O que tu fez hoje o dia todo? É? O que você fez hoje o dia todo? Sou do contrário, ninguém acredita É uma letra que eu tô aqui muda Sério? Então vamos lá, pausar pra gente Deu o pessoal Dia 16, né? Agora eu já corri Semana que vem, já? Segunda-feira, né? É só ficar na aluna Aí, correria Ei, eu vim convidar você também Pra o evento vai ter lá no dia 21, viu? Aonde? Lá na pausada Pra você ir Evento do que? Dois aniversários Pessoal da Paraíba Aí a partir de quatro horas Dois aniversários? É não dar o convidar todo mundo Eu já convidei um bocado Quem é o aniversariante? É da sua família? É não, eu acho que ele sempre vem pra ir Eu acho que chegou a ver aquele Bruno Lá na parede Esse pessoal É? Se vocês viram, acho que ele já veio aqui Aí vai ser dia 21 aniversário dele Aí mandou chamar o pessoal Ainda bota ele na casa dele Ele também Convidar ele Que ele mandou E Romero E o outro sempre mandou chamar Ele contratou um rapaz pra cantar Nossa, que da hora Morrozinho? Filhinho morre Eita, então eu tô lá Tô dentro Bailarina Bailarina Aí a partir de quatro horas Aí tu vai Ele vai chamar uma pessoa Ele vai chamar a Antônio, a Arnaldo Que ele mandou chamar Tem um bocado de gente Pra chamar Eu não chamei nem a quarta metade Que ele já mandou chamar Nem vez quando ele disse Leninha, eu vou chamar Socorro de costas É, mas não muita gente, né? É que é o aniversário do filho E dele A partir de quatro horas Aí o cara vai cantar até dez anos da noite Esse mês? É Vinte anos esse mês? É, só dá oito Já tá em cima É E segunda fechada de sexta É O que vai? O que vai, né? Só tu conversa Olha a minha chupada É bom, né? Chupa esse franquim aqui Minha filha Agora é chupa, viu? Agora é bom demais Chupa o barulho da boa Chupa 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 o mocinho é bom Tá, ó Ó O que você faz? Tu é? Também você vai ver a chupada Com esse banho que você botou no seu prato Tu acredito Esse prato de molho aí De jeito que tá Minha mãe tiver essa aqui Ela pega o jeito que tá E colocava farinha Ou cuscuz E ó Comia tudo Olha lá Meu pai come Agora Eu não come Eu come um pouquinho Eu também não Não Minha mãe come Gente, isso aqui tá apurado Ela deitava Isso daí comia tudo Isso aqui tá que nem mel, ó Isso aqui não dá fogão Você correr, não Se você comer uma colher desse daqui Vai banheiro na seta Depois, hein? Vai Você sacava lá Mas pra quem gosta É gostoso Não vai comer pouco Isso aí de carne e pouco Carne e pouco, é Eu também comi muito Quando eu era adolescente Eu me agradei Da irmã de Lucinha E a boca não tá não Ela, né? A minha não tá? Pegou por aqui, ó É o osso aqui, ó Que tá tão bom E a irmã tem não É duro Tá, né? Tá lá da serrão, Lucinha, né? Tá bom Que é a boca? Ai, meu Deus Graças a Deus Eu já comi Já não vou comer mais em casa Já tenho cheio Já jantou, né? Agora eu tô comendo Você tá comendo? Eu tô comendo Remédio da... Eita Remédio pra quê? Pra engordar? Pra pegar mais um peso, né? Sério? Não faça isso não Pelo amor de Deus Eu tava muito amada Não, não tô mais remédio pra engordar, não, senhora Eu tô comendo Cafuja é sério Depois que começar a engordar Pra perder peso é difícil Menina, eu tô comendo demais, sabe? Eu fiz isso quando eu era adolescente Eu era tão sequinha Tá hoje? Não tá sequinha? Eu era bem sequinha Mas com as bombinhas de cordão Eu era bem magrinha mesmo Eu chorava porque eu era muito magrinha Aí comecei a tomar vitamina pra engordar Aí a gente chega... Quando chega a idade já era Aí a gente começa a engordar Eu tô com 64 Eu com 62 Eu quero perder 4 pra ficar só com 60 Eu acho que 63 na próxima semana Eu sou muito baixinho Então, tem um burrito fora da porra Então, para e pensa Eu acima de 64 Eu não quero mais Eu quero um... Aí o caminha sai embolando Daqui a 15 dias Eu tenho fé de eliminar os 4 quilos Ficar com 60 Você come um pouco Vê se ela precisa chegar aqui e tal Ou se é agarrada com cacho de banana Não E assim E as cachas dos aqui, ó Não Não, eu come um pouquinho você Eu comi agora aqui Porque você tá aqui Mas se eu sozinho Eu comi só bagada doce E mandioca só isso que eu pongo Com ovo duro Olha os ovos aí que eu tô comendo Minha, graças a Deus Tá assim É sinal que você tá bem, né? Mas eu tô comendo bem mesmo E eu... Só falta um quilo Daqui a próxima semana eu pego Você eliminou um quilo? Limidou um quilo, ó? É, falta um quilo Porque o meu peso normal é 63 quilos Entende? Eu tô com 62 Mas daqui pra próxima semana eu pego Rapidinho eu peguei peso Ah, tá Eu tô comendo muito Durante a noite Acordo não que eu só dormi Eu fico um telefone E o pessoal liga muito, né? E conversa mais Eu vou responder Aí eu vou dormir tarde Aí eu me levanto Duas, três vezes pra comer Durante a noite Mentira Eu me ligava você É mesmo? Esse gêa me deu a vontade De comer carne de galinha Cozinhada De galinha de graça, né? Hum Então aquela vontade Eu tava a vontade De comer tica congelada, né? Hum Ela disse Mas vai pra descongelar essa galinha Vai dar certo Duas horas Demais? Duas horas Mentira Aquela vontade Eu disse Mas eu vou fazer Eu vou comer Tia, vou ficar com o outro E se eu morrer Deixa ele Ai, prenda Me levantei Fiquei a cara No jovelhão Já tava cansada, né? Duas da manhã? Sim, joguei no micro-ondas Rapidinho E agora vai ser Com o que? Ai, fica assim A cheira No fogo Põe no fogo? Quando termineu Sabe, que hora era? Hum Quatro horas da manhã Eu terminei com ele Misericórdia Agora eu vou dormir Ai eu tenho um tempozinho Então, enquanto a comida Descia mais, né? Hum Aí eu devia Então Tá coro piorando dia Oito horas Sinal Quando tem jeito Mas quando é esse horário Quanto é jeito Eu sou lá com o suporte Segura Oxe, dá vontade Eu como na hora Pode ser qualquer comida Eu não sei se eu vou Tá viva machado Ah, tem gente que diz Ah, vou comer agora Não, vou deixar pra machado Vou usar isso agora Não, vou deixar pra depois Olha, tem uma colega minha Aqui, nas queimadas Hum Tu sabe as queimadas Né aqui? Hum Aí ela enxugou comigo Aí Ela tem dois filhos Ela diz Com a população dela Pra quando sai com o filho Mais um maiorzinho Usar, né? Um sandália não Um sapatinho Aí pronto Aí comprou E o menino ficava chorando Pra usar E ela não dava Não é meu filho Só que ela não for pra sair Só que ela comprou pra sair E ela queria ter que usar o bichinho O menino terminou morrendo Não é Olha Hoje ainda ela carrega essa culpa Dentro dela Ela tá até Ela disse que mais nunca Imagina o que aconteceu, né? Ah O que faz com o outro? Não é Aí ela disse que ficou com essa culpa dela Ela disse que o que eu tiver hoje É pra mim usar E o meu marido É o outro filho Mas eu não faço o que Ela já fez Um bichinho pouco o dia O menino foi e faleceu E não chegou a usar Isso eu uso logo É roupa, é qualquer coisa Comprou, usou Isso é comércio, guardal Mas se me der vontade É naquela hora É só assim Porque eu não sei se depois Eu vou marchar ou voltar Ou se eu tô com vontade agora Se eu tô com vontade de comer alguma coisa Beber alguma coisa Vou esperar Ah, vou marcar De tal Não Eu tô com vontade agora Mas se eu não vou É mesmo Sobremesa Tem doce aqui, ó Doce Doce de leite, ó Eu não Graças a Deus eu tenho Eu não tenho essa colazinha aqui Essa espátula, hein? Não, esse filme é de desconfortar Minha gente, pra pegar É porque é fundo o pote, mulher É porque é curto Esse negócio pequeno Ah, já melhorou a costeira Toma Como hoje Hum Por que o teu coco põe assim? Não Tipo, se bom com o coco Não põe o coco, não Chegar a juntar assim Fazer doce O outro doce que eu fiz Tu ficou falando Nossa, esse tá doce Aí eu falei Cara, no próximo doce Eu vou com menos açúcar Aí esse daí Eu coloquei menos açúcar Aí tu achou que não ficou bom Menos açúcar Ele ficou seco Então Tu coloca um coco americano De açúcar No litro de leite No litro de leite E tu fica mexendo no leite O açúcar Não faço o Como é que fala? Primeiro eu coloco o açúcar Para ir para pôr o leite É que vai mexer o açúcar É Para ele pegar essa cor É Eu não Eu coloco junto tudo Tudo junto, né? É E ele fica fevere Aí com o tempo Tu não usa limão Nem vinagre não, né? Não, tu usa Eu uso É mesmo? Para que tu usa? Eu vou fazer um doce Amanhã a gente Como a gente vai para casa Eu vou pegar até o leite Lá, né? Vou poder até com ela Eu vou fazer Cada um tem seu jeito de fazer, né? Eu, às vezes, eu pego o vinagre Pingo Deu de três pingo Só para Embolar E ele fica lá Embolar? Sim E na hora que você Tá o leite Que ele taia Quando você bota isso aqui azedo O leite taia Fica aqueles bolos Na mesma hora que você bota Ou o vinagre ou o limão Eu sei Aí eu não gosto De que ele fique não Se não Aí ali você deixa pra lá Então tá ali Não precisa de você estar aqui não Eu faço o doce assim Não Eu vou fazer o meu pra ver Não, mas o meu eu faço E ele fica mexendo não Quando ele tá falando não Só no final E que eu Pra mim eu vim Você mexendo Não, vez em quando Eu vou lá e dou uma mexida Eu não Eu jogo tudo logo dentro É o leite e o açúcar E deixa ele fazer Quando ele vai Ferver bastante Aí eu vou E faço isso Coloco o vinagre ou o limão Ah, não E o gosto Como é que fica Doce de leite Mas fica com o gostinho mesmo De limão Nem pega o doce do limão Dentro do vinagre Fica com a mesma coisa Esse aí Agora esse aí Ele não ficou muito Como é que chama Ele ficou seco É por causa do açúcar Que eu pus menos Quando eu faço ele Que ele fica Naquele ponto lá Que você come aqui Eu já não como Agora como ele tá nesse ponto Eu como bastante Pode ver aí Eu que tô comendo Então Eu que tô comendo Porque ele não tá Tão doce Injuativo Que nem tá O outro que eu fiz Mas você gostou Mais do injuativo Injuativo, né? Eu já gostei mais dele Eu vou desenho ele Eu gosto Porque eu fiz ele Mais molinho Eu vou fazer Você vai ver Eu vou trazer aqui Pra você provar Ó, um litro de leite Você tem que colocar Um copo de açúcar americano Dois litros Dois copos Aí ele vai ficar Daquele jeito que eu fiz Naquele ponto Agora eu nunca fiz Assim doce com medida não Pra não de guás Você joga Dozões? Aí E dá certo Doce que eu faço Deu certo Não fica muito doce? Eu boto mais açúcar Do que o Só um copo americano É dois, mulher Que põe E um litro E um litro põe dois? Não, eu tô dizendo Eu boto mais açúcar Você só bota um copo americano E um litro de leite É Pronto, eu coloco mais Ah Beleza Mas cada um tem Seu jeito de fazer, né? É Eu gosto de pôr um Em cada litro Porque ele fica bem macio Assim, fica bem Cremoso Também é um doce pra mim Eu acho Doce, beleza E do banana Você gosta? Ele é Ele é gostoso Eu tô no doce de banana Ainda é melhor Do que o doce de banana Nossa, eu gosto tanto do normal Também O banheiro faz um doce de banana Agora Já comecei Doce de coco Eita Não De coco não Eu não gostei não É ruim? Eu não gostei não Esse jeito tava na rainha Ele me oferecesse Não quer doce de coco Trouxe pra cá Que eu nunca provei É um doce de coco Eita É ruim Muito tijuoso Muito arrepunoso Ele não desceu Eu quero fazer uma cocada De coco fresco Quero fazer Com leite condensado Como seco? Eu ia fazer hoje Mas cadê o coco? Eu fiquei daquinha aqui Esse que eu gosto de utilizar Tu tem coco seco aqui? Não O nosso açúcar E coloca o leite condensado também E tu vai arrumar com o caldinho? Tem que comprar na rainha Vai lá pegar Tu tem? Tem bastante Passa os pés Mentira É sério? Seco? Sim Vai lá pegar Agora eu vou trazer pra lá Você é refogada Você tem que ir Tem que ir lá no cara Tem que ir Vai pegar Quando? Você vai E você traz Um cinco a seis copos Ou mais Tu vai fazer pra vender? Não Pode deixar aqui Pra comer na sobremesa Sempre aparece uma pessoa E vai comer um docinho É É boa a gente ter um docinho Uma coisa em casa, né? Eu vou fazer Deia colocar Mas eu fiz Tu queres fazer Vai pegar o coco Amanhã quando a gente Vem da André Eu posso lá e pego O que eu tava olhando hoje Tem tanto coco seco Que tá o chão formado assim Faz suco, rapaz De leite de coco É tão bom Esse é bom mesmo Doce de coco Não é suco Suco É uma delícia Bem geladinho Tá comendo um pão doce É bom demais Olha Pra tu ter uma ideia Cinco copos Tá tanta cocada Não, mano Não Doce coco já dá o suficiente Você vai fazer aqui no fogo além, né? É só botar pra lá É melhor do que fazer ali, viu? Ele é muito Corrui se você quer Rápido Ele é muito forte E aqui Ele é mais lento Outra coisa Você fazer aqui no fogo de leite Eu fui fazer no fogo de leite Eu sempre pego O fundo todo Agarro todo Não tem que trocar de banana Então, o doce Você tem que ficar direto mexendo Você não pode parar Não Nunca vi falar Tá mexendo doce de leite Não Doce de banana Doce de Nenhum Eu sempre faço doce de banana Doce de mamão Não tem negócio de tapa Ah, eu fico mexendo Ficou uma tapa Pra ele não grudar Se você mexer no doce de banana Fica aquele doce Fica aquele Papa Não, mas o doce de banana é assim É papa Eu não gosto de rodela, não Ah, por isso Não faço de rodela, não Mas eu só faço assim Oxe, eu faço ele Eu faço ele O doce de banana Ele fica doce mesmo Fica bem cremoso, assim Escurinho, sabe? Sim Fica perfeito Mas pra ficar assim Oxe, ele fica bem Ó, fica uma delícia Vou fazer com essa banana aqui Vai dar um doce Só tem duas bananas Vai dar, né? Dá Aí dá um potinho de doce Vai perder o potinho Tipo esse aqui Só com a boba, né? É sério, poxa É porque você faz doce Mixe, eu gosto É porque eu sempre Tensei quando minha mãe Era viva A gente só fazia Por exemplo, doce de mamão Você faz os cubinhos Como é que chama As frepinhas Sim Corta assim, né? Tanto faz Então que faz Os cubinhos E assim Se você for mexer Vem lá Não é papa não, mulher É porque quando você mexe Ele dá aquele doce mais liso Eu prefiro o doce mais liso Do que o doce É o fogo É no fogo Se você botar muito fogo Ele pega Mas se você for Sabe controlar o fogo Deixa ele falar Não bota muito fogo Não, se você botar muito fogo Não é doce de leite mesmo Eu faço aqui no gás Mas eu coloco ele No fogo baixo Eu deixo no fogo baixo Demorou? Demorou muito? Não Eu coloco no fogo baixo E deixo ele lá Aí tem que ir fazendo as coisas Aí de vez em quando Eu vou lá e dou uma mexida Para não pegar É, cada um tem o seu jeito de fazer O meu jeito é eu de fazer O meu jeito é eu de fazer É tudo bom Acho que eu faço